Eu fico um pouco impressionado quando eu observo esses sites, blogs, articulistas da mídia, que são lavajatistas de carteirinha, que foram os grandes bajuladores do Sérgio Moro, do Dallagnol, os bajuladores dos Golden Boys, da Lava Jato. Fico impressionado como eles são criativos. Só que a criatividade excessiva, a malandragem excesso, ela acaba expondo uma coisa, até certo modo, um pouco patética. E acaba sendo uma coisa ridícula. Esses dias o antagonista, por exemplo, botou uma manchete. Moro lidera, corrida presidencial. Me chamou a atenção aquilo Moro lidera, corrida presidencial. Aí eu fui ler a matéria. Moro lidera no cenário sem Lula e sem Bolsonaro. Ora, Moro lidera em cenário sem Lula e sem Bolsonaro. Mas esse cenário não existe. Quer dizer, esse cenário é um cenário hipotético inexistente. É uma farsa, é uma farsa como a farsa Jato. Aí agora, hoje, o site do Antagonista e outro site dizem assim, Moro está pronto. Moro está pronto. Agora, nas últimas entrevistas que deu, já ficou claro que Moro está pronto para fazer o debate que o Brasil precisa. Está pronto para quê? Está pronto para quê? Pelo contrário. O que a gente observou nessa rodada de entrevistas, que a gente nem pode chamar de entrevista, gente. Nessa espécie de sessão de bachulação que a grande mídia ofereceu de presente para o Moro, o que a gente viu é um cara totalmente despreparado. O que a gente viu é uma pessoa totalmente desqualificada, que não conhece o Brasil, que não sabe falar sobre educação, não sabe falar sobre saúde, não sabe falar sobre economia, não sabe falar sobre nada. Não sabe falar nem sobre questões jurídicas elementares. E, quando questionado, tem uma dificuldade primária de expressar uma opinião, uma ideia sobre determinado fato. E as redes sociais do Moro estão ficando uma coisa ridícula. Ele resolveu fazer um comentário sobre o jantar que aconteceu em São Paulo, onde tinham grandes juristas brasileiros, os principais advogados do Brasil. Estava lá o Lula, estava o Alckmin, estava, sei lá eu, estava metade da representação política do país, dos mais diferentes partidos, senadores, deputados, ex-juízes, promotores, advogados, aí o Moro faz uma postagem, reuniram-se num jantar em São Paulo para festejar a corrupção. Mas quem é o Moro, gente? Quem é o Moro para falar em festejar a corrupção? Que a autoridade tem o Moro para expressar um ponto de vista dessa natureza? E eu achei interessante que, no programa desses, desses de gente que apoia o Moro, dessa turma da Globo News, dessa turma que são as Vilvas da Lava Jato, uma jornalista fez uma pergunta para ele se ele aceitaria participar de uma mesa de debate onde o Ciro Gomes também pudesse estar presente, mas nem o Lula. É o Ciro Gomes. E ele ficou completamente desconcertado. A jornalista, inclusive, levou um susto. Porque ela falou assim, doutor Sérgio Moro, o que o senhor acha de a gente convidar o Ciro para o senhor participar de uma mesa de bate-papo com ele sobre o Brasil? Ele falou, não, não, não participo. O Ciro é muito agressivo. E ela disse, não, doutor Sérgio Moro, a mediadora sou eu aqui, ninguém agride ninguém, o senhor pode vir. A gente fazia uma conversa, um debate aqui sobre o Brasil e ele simplesmente ficou completamente desconcertado, foi uma coisa até meio patética. E ó, vazou, afinou, fugiu completamente do convite, da possibilidade de participar de um debate. Imagina com o Lula. Imagina na hora que ele tiver que ficar frente a frente com o Lula. Que ele não pode interromper o Lula falando. Que ele não está protegido pela toga. Que ele não está na condição de magistrado. Que ele está de igual. E o Lula possa fazer pergunta para ele, questionar ele, fazer réplica, fazer tréplica. Imaginem, gente, qual é a condição política cognitiva que o Sérgio Moro teria de estar em um debate junto com o Lula? Zero. Nenhuma. Zero. Se ele tem medo de sentar numa mesa para debater com o Ciro, imagina com o Lula. Imagina com o Lula. Companheiros e companheiras, tem mais gente aqui assistindo o nosso bate-papo do que o número de likes. Vamos dar um like, vamos dar um like aí. Vamos colocar a hashtag MM. MM. Marreco do Maringá. Marreco do Maringá. O MM serve também para metralhas milicianos. Serve para Moro Milindroso. Moro Milindroso. Foi essa a expressão que ele usou quando questionaram ele uma vez se poderiam investigar o Fernando Henrique Cardoso. os promotores perguntaram para ele se poderiam investigar denúncias de empresas que ajudavam o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Ele disse, não. Não podemos melindrar o Fernando Henrique Cardoso porque ele é um importante aliado. Aliado de quem, Moro? Tu era juiz na época, Moro. Juiz não tem aliado. Tu fez um cordão de proteção aos tucanos, ao Aécio, especialmente ao Fernando Henrique Cardoso, Moro. Então, eu fico imaginando. Uma vez, você sabe que eu tive frente ao Moro, frente a frente, em audiências com o Moro, em três oportunidades. Três oportunidades. E nas três oportunidades, eu fiz questão de usar a palavra. Eu e o deputado Vadir da Moça inquirir o Moro, fazer perguntas para o Moro, questionar o Moro. Ele nunca me respondeu. Ele nunca me respondeu. Ele sempre fugiu. Ele sempre afinou. Eles me botavam para o final. Quando chegava na vez de eu falar, eu ficava lá, eu fazia minhas perguntas, eu fazia minhas colocações e o Moro me ignorava. Aí, uma vez, eu perguntei para ele, o doutor Sérgio Moro, por que as perguntas que eu faço elas são ignoradas? Por que as perguntas que eu faço nunca são respondidas pelo senhor? Aí, sabe o que ele disse? Ele disse assim, o senhor é muito rude, ele disse para mim. Ele olhou para mim e falou, o senhor é muito rude. O Moro me achou muito rude. O Lula preso, perseguido, a de uma caçada, e eu faço uma pergunta para o Moro e ele me diz, eu não vou lhe responder, porque o senhor é rude. Rude. Aí, numa outra volta, quando eu encontrei ele de novo, numa outra oportunidade, eu fui fazer a pergunta e falei, doutor Sérgio Moro, eu sei que o senhor acha que eu sou muito rude. Mas hoje eu vou fazer uma pergunta para o senhor, não estou mais ameno. vou fazer num tom mais delicado. Porque se eu não for rude, o senhor me responde, não é, doutor Moro? Se eu for falar assim num tom baixinho, delicado, para perguntar para o senhor o que eu quero perguntar, o senhor vai me responder? Lendo engano, né, gente? Respondeu porra nenhuma. Me deixou no vácuo. O Moro sempre me deixou no vácuo. Ele o Dallagnon. Nunca tive a oportunidade de receber uma resposta. Como se eu estivesse preocupado, como se eu estivesse interessado em receber a resposta do Marreco do Maringá, né? Então, eu digo uma coisa para vocês. O Bolsonaro, esse tem o medo que você pela do Lula, né? Esse tem o medo de debate, tem medo dele, que sabe o que acontece. A prisão de ventre tranca tudo. Aliás, tem um problema na família, né? O Carlos Bolsonaro, quando era, o Flávio Bolsonaro, quando era candidato a prefeito do Rio de Janeiro, desmaiou. Desmaiou num estúdio de TV. Porque foi tentar participar de um debate com a Jandira e com outros candidatos e desmaiou, né? Parece que além de desmaiou, teve um outro, outras consequências, né? Mas esse tem medo, esse é declarado. Agora o Moro tem fama de um cara preparado, intelectualmente. Tudo mentira, tudo mentira. Como dizem lá na minha terra, é mais fraco que chá de bolita. É mais fraco que chá de bolinha de gude. e se só engana quem quer ser enganado, né? Eu nunca acreditei, nunca caí nessa lábia, nessas leiras aí do Moro da Lava Jato. Mas, segundo diz o antagonista, hoje a mídia diz, Moro está pronto. Pronto para quê? Depois das últimas entrevistas, o Moro mostrou que está pronto. Ó, você sabe que eu gosto de fazer previsões, hein? Quando chega nesse final de ano, eu faço previsões. Moro não vai nem ser candidato, ó. Escreva o que eu estou dizendo, minha previsão. Hoje é dia 21 de dezembro. Até março, o Moro vai ter fugido. Escreve aí. Pode escrever. Essa é a minha previsão. Moro não tem coragem. Moro não tem condições políticas. Moro não vai segurar essa candidatura até março. Até porque não vai ter apoio. E ninguém apoia candidato que não decola. E o Moro tem um índice de rejeição altíssimo. Ninguém vai querer vincular a sua imagem à imagem do Moro. Só o Dallagnon. Só o Dallagnon vai querer vincular a imagem dele à imagem do Moro, né? Quem não deu like aí, pode dar o like. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Lula presidente. Moro é mais fraco que caldo de piaba. É por aí. Brasilzão é isso, gente. Brasilzão tem essa diversidade de história, de contextos, né? pra gente exemplificar. Exemplificar. As coisas que a gente quer dizer. Tá bom? Vamos dizer a cidade? Como é que chegou a qualidade do áudio? Como é que chegou a qualidade do vídeo? O Moro tá pronto. Tá pronto pra quê? Covarde? Tá pronto pra nada.